O Globo do Poder hoje recebendo o senador Francisco Dornelis, contando com a participação do jornalista Walter Diogo. Senador, eu me lembro, enfim, eu cobria, na repórter do Globo, aquela comissão de notários, presidida pelo senador Afonso Arrindos. Verdade. Fiz a cobertura daquelas reuniões durante... Tinha reunião no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, no Hotel Glória. Hotel Glória. Eu ia cobrir aquelas reuniões, na época, como repórter de política do Gornal Globo. Depois acompanhei o Dinho Olá, da Constituinte, em Brasília, e o senhor foi presidente da Comissão da Ordem Tributária. Ou seja, na época, o senhor teve uma participação ativa na construção desse capítulo importante da Constituição brasileira. Na época, senador, havia a ideia de se fortalecer os municípios, se fortalecer os estados, enfim, criar mecanismos que fortalecessem a posição dos estados e municípios, na ideia de que só o fortalecimento dos municípios, eu me lembro que o governador Coerce liderava uma frente municipalista, essa tese era uma tese muito pujante. E, bom, se, teoricamente, se compartilhou os impostos com os estados e com os municípios e tal, mas, por outro lado, se abriu uma brecha para a criação de contribuições. E aí, então, o governo conseguiu, quer dizer, o que, aparentemente, iria favorecer os estados, acabou não favorecendo os estados. Eu queria que o senhor explicasse para a gente um pouco sobre isso, como é que isso nasceu, de como é que isso, de quem foi a ideia, de quem foi a proposta, já que o senhor, podemos dizer, foi artífice, digamos, dessa peça importante da nossa Constituição. Na votação da Constituição, se começou do zero. Foram criadas várias comissões, Comissão de Tributação, Finanças e Orçamentos, que eu presidi, Comissão de Seguridade Social, Comissão de Segurança, Comissão de Economia, e não havia muita comunicação entre essas comissões. Então, a comissão, vamos chamar da Ordem Tributária, ela teve como meta a descentralização de receita, o fortalecimento de estados e dos municípios e a redução do número de impostos e regras muito rígidas para impedir que novos impostos foram criados. De fato, você conseguiu acabar com o Imposto Único sobre Combustível, com o Imposto Único sobre Minérios, com o Imposto Único sobre Transporte, com o Imposto Único sobre Comunicação, e jogou a base desses impostos no ICM, que é o Imposto Estadual, que, aliás, hoje, essas bases transferidas aos estados representam 30% a 30% da arrecadação de cada estado. Sua vez, você botou que nenhum imposto poderia ser criado com base de cálculo e patro-gerador e dedica a outros impostos, aumentou a participação dos municípios do ICMS de 20% para 25%, aumentou o fundo de participação dos estados, se eu não me engano, era 14% e 17% para 21,5% e 22,5%. Então, você estabeleceu no capítulo da Ordem Tributária uma grande racionalidade, poucos impostos, impossibilidade de criar outros impostos, fortalecimento dos estados e municípios. Mas acontece que no capítulo da Seguridade Social foi botado quase um sistema tributário paralelo. No capítulo da União poderia criar contribuições sobre o faturamento, o lucro, a folha de salário, sobre tudo, sobre todas as bases que geravam arrecadação. Então, o que aconteceu? No momento em que houve a Comissão de Sistematização, nós da Comissão de Tributação e Finanças verificamos que nós tínhamos feito, cercado, impedido, todas as extorsões do sistema tributário, mas tinha sido criado um sistema tributário paralelo na Comissão de Seguridade Social, chamado essas Contribuições de Natureza Social, do artigo 195. Então, com base nesse artigo 195, o que a União fez? Ela reduziu a base de cálculo... Naquele, vamos dizer, em 1988, 89, o Imposto de Renda e o IPI representavam 70% da arrecadação do governo federal, o que significa que a base de cálculo dos fundos de participação dos estados e municípios era 70% da arrecadação da União. Foi bem. O que a União fez? Ela foi reduzindo o IPI e o Imposto de Renda e aumentando o COFIS, o FIS-PASEP e até a TPNER, que ela cobrou durante algum tempo. Então, hoje, o Imposto de Renda e o IPI representam menos de 50% da arrecadação da União. Então, a criação dessas contribuições, que foi... No momento que se descobriu na Comissão de Sistematização, que tinha sido criado um sistema tributário paralelo, não houve uma grande disputa, mas os membros da Comissão de Finanças não tiveram força suficiente para anular esse sistema tributário paralelo que surgiu na Comissão de Seguridade Social e provocou grandes... As grandes distorções tributárias existentes no Brasil são decorrentes dessas contribuições criadas, não no capítulo tributário, mas no capítulo da Seguridade Social. Recentemente, agora, quando houve necessidade, por conta da questão internacional, se dá algum estímulo à economia, se dá através de isenção exatamente dos impostos. Os impostos... Porque afeta o direitamento dos Estados. Você não... A União... Isenção de zero. Isenção de zero sem consultar o Congresso. O problema... Zera o imposto no Brasil, por zero do IPI... Isso impacta os Estados diretamente. Tem autorização... A União, todos os benefícios fiscais que ela quer dar para setores empresariais, ela dá em cima do Imposto de Renda e do IPI, cuja receita é compartilhada com os Estados e com os municípios. E não dá nas contribuições cuja receita pertence a elas sozinhas. E nem permite que você coloque essa contribuição na base de cálculo do Fundo de Participação dos Estados e dos Municípios, que seria o caminho para você solucionar esse problema. Os Estados também parecem que andaram exagerando. Se a gente olha o imposto que hoje se cobra de telecomunicação, do petróleo, são altíssimos os CMS. No Brasil, você paga os CMS de telecomunicação, 38%. No Estado de Direito, é 6% de tributos. Parece que os Estados também ganharam, assim, uma autonomia que... Coloque em risco. Aí é um ciclo vicioso. No momento em que os Estados tiveram a base ampliada e que a União praticamente, através de algumas práticas, tirou e reduziu os fundos de participação dos Estados e dos municípios, os Estados praticamente voltaram a utilizar a sua receita daqueles setores que representam com menor custo, maior arrecadação. Que é o sistema, principalmente a comunicação, que dá muito dinheiro aos Estados. Agora, também havia o seguinte, a Constituição estabeleceu regras muito rígidas do sistema tributário que impedia a guerra fiscal entre os Estados. Mas, com o tempo, eles ignoraram essas regras e começou uma guerra fiscal. E levou, de 88 a hoje, praticamente 25 anos que nós estamos com a memória de Constituição, só agora, há dois, três anos atrás, foi que o Supremo arguiu a inconstitucionalidade da guerra fiscal que, pela Constituição, é vedada e proibida. Então, todas essas distorções da guerra fiscal ocorreram porque os Estados ignoraram o texto constitucional e se levou 22 anos para o Supremo declarar que a guerra fiscal é inconstitucional. O senhor teve um papel importante na Constituição. Que dispositivo, que parte, que capítulo da Constituição o senhor se orgulha de ter contribuído para sacramentar na Constituição brasileira? Olha aqui, eu fui presidente da ordem tributária, orçamentária, financeira, e eu acho que o capítulo do sistema tributário da Constituição foi muito bem colocado. Agora, houve um artigo da Constituição, que eu acho que é 150, algum parágrafo, em que se estabeleceu o direito de cada cidadão a exercer livremente a sua atividade, independentemente de lei, o direito que estabeleceu o direito de cada cidadão de exercer a sua atividade empresarial, a sua atividade intelectual. Eu lembro que foi um artigo meu, que na época eu fiquei muito satisfeito com ele. Uma coisa que eu me lembro da Constituinte. O senhor teve um fato, assim, muito interessante com o senador Urbano Franco, que ia votar a favor do setor privado e aí votou pela turma que era estatizante. E o senhor fez até um alerta para ele, estava no caminho errado, assim, na hora da votação. Foi uma situação meio curiosa. O senhor acha que havia essa visão no setor empresarial, naquele momento, de que o importante era o Brasil manter essa linha estatizante, ou era equivocado e isso terminou dificultando o Brasil fazer a privatização? Olha, aqui no momento que se desenhou a Constituição, o empresariado participou ativamente da discussão do texto constitucional, como participaram também. Mas houve esse incidente, né? E aquele trabalho entrava dia e noite, horas nas horas, e houve um momento em que o Urbano votou errado. O senhor era o coordenador da votação. Mas ele corrigiu, eu lembrei, eu falei, olha aqui. Está na linha errada. E ele corrigiu o voto. E houve outro assunto também interessante que você tem na Constituição. Eu e o Serra tinham uma posição muito grande, contrária, a vinculação de receita, você criar imposto com receita vinculado. E nós sempre que havia, nós participávamos do plenário, impedíamos que fosse votado. E um dia eu estava, eu tinha um deputado, Zé Gídio, Zé Olímpio, era de Minas, e era careca como eu, parecia como eu. Então, às sete horas da noite, eu estava saindo do plenário, chegou um sujeito para mim e falou, olha aqui, o deputado Zé Gídio, você fica aí, porque agora, na final da noite, nós vamos vincular umas receitas. Mas o senhor, você acha que o Serra se modernizou? Ou ele continuou estaculado? Eu aí voltei para trás e impedimos a criação desse imposto que estava sendo feita. Eu queria que o senhor esclarecesse para a gente aqui, falando de Serra, o senhor e o agora, o Walter Diogo, alguma questão que é histórica e que é importante que o senhor esclareça para a população turinense e para o Brasil. Toda vez que se fala na injustiça cometida com o Rio de Janeiro, na questão do ICMS do petróleo, que não é cobrado na origem, mas sim na distribuição, sim na ponta e não na produção, sim na distribuição, fala-se que se tratou de uma articulação urdida pelo deputado Serra, coordenada pelo deputado Serra. Ou seja, se o Rio hoje não tem o ICMS do petróleo, é porque Serra teria articulado para que a cobrança do ICMS fosse uma exceção e não como os demais produtos que são cobrados na ponte e sim na ponta. Enfim, é isso mesmo, senador. Foi o deputado Serra que articulou para que o ICMS do petróleo não fosse cobrado na produção de petróleo e energia. Petróleo e energia. Petróleo e energia. O Serra teve que estar falando, porque ele era o relator, mas isso é injustiça. Realmente não foi assim. A situação é o seguinte, o imposto único sobre energia e sobre, vamos chamar petróleo, pertencia à União. A União cobrava esse imposto e distribuía aos Estados. E houve um movimento, como eu disse, para acabar com esses impostos e colocados na base do ICMS. E quem era contra? O governo federal, que não queria perder os impostos que eram deles. Então, num determinado momento de discussão, o governo federal, através de pessoas que faziam a sua política, chegou aos deputados da comissão e falou, olha aqui, vocês não vão ganhar nada com a criação, com a transformação do... colocando petróleo sobre o ICMS. Por exemplo, vocês não produzem petróleo, qual é a vantagem que vocês vão ganhar? Então, os Estados se mobilizaram para impedir que a tributação do petróleo fosse... que você pudesse tributar o petróleo com o ICMS. Impedir. Então, aquilo estava praticamente perdido o jogo. Num determinado momento, um deputado do Nordeste, que eu tenho pensado, foi o Mussademi, disse, olha aqui, vamos fazer um negócio. Nós concordamos em tirar da União. Agora, o petróleo vai ser tributado, não na origem, mas no destino. Então, apareceram duas alternativas. Uma é você não ter o ICMS do petróleo, o Imposto Único sobre o Combustível ficar com a União como era, ou transformar, transferir a cobrança do ICMS, permitir que o petróleo fosse cobrado, cobrar o ICMS sobre o petróleo, desde que ficasse a receita com o Estado de destino e não de origem. E hoje o Rio perde muito, por não ser na origem, mas ganha mais do que se tivesse ainda de filho na mão, recebendo o Imposto Único. O senhor perdoou o Serra, né? Perdoou o Serra. Não, não perdoai, eu não posso atribuir isso, eu falo com o Serra. A gente tem uma injustiça que fazem com ele. Ok, vamos fazer um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta. E aí